semifinal do torneio de sinuca de ouro santa catarina tigela versus maicon semifinal do torneio tigela e tirou uma vida do azevir está aí na final na semifinal como? é semifinal? é final, mas não é que a reserva Mas o Azevedo passou por uma vida? A semifinal? Sim, a gente tinha cascado três vidas, Azevedo, Azevedo Aqui antes, Azevedo, Azevedo e Azevedo Eu não perdi as três? Não perdi as três, está disputando o que ali? Não, eu perdi as duas, eu perdi o Ita Ah, tá, tá, tá Lá é que eu devo dar, eu vou dar um limite, a gente vai ser a bola Eu estou pra mim, eu vou dar para mim Obrigado, né? Azevedo, azevedo, azevedo Azevedo, azevedo, azevedo Azevedo, azevedo Azevedo, azevedo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.